Arlequina, eu tô de olho aqui? Lançou uma nova joalheria, tem mais de 10 milhões só de joias. Eu acho que é muito fácil da gente assaltar essa daqui. Coringa, tá ficando maluco, agora a gente tem dois filhos pra cuidar. Já pensou se a gente for preso? Quem vai cuidar deles? Tá bom, tá bom, você tem razão. A gente tem que influenciar eles pro bem. Para de pensar nisso, vamos ver um filme. Tá, vamos ver um filme então. Tá vendo aí, Arlequina? É por isso que eu não gosto de ver filme com você, poxa. Você não sabe escolher filme. Então escolhe, Coringa, vai lá. Obrigado, né? Você sabe que eu tenho bom gosto. Vamos ver aquele filme que a gente tanto gosta? Qual, Coringa? Um roubo secreto. Coringa, mas a gente já falou que não é pra ver mais coisa de roubo. Tá, é verdade. Vamos escolher então outro. Deixa eu pensar aqui. E se a gente tiver aquele, um roubo nas alturas? Ai, meu Deus, Coringa, você não entendeu nada. Então vamos ver uma série. Qual série? La Casa de Papel, do roubo, no banco. Tá bom, Arlequina, você ganhou. Então vamos ver jornal, noticiário. Isso, coloca isso, Coringa, por favor. Vou botar o jornal aqui, o jornal local. Tá bom. E nesta manhã aconteceu um furto milionário a uma joalheria no centro da cidade. As câmaras de segurança flagraram o momento... Tá vendo aí, Arlequina? Tá tudo apontando pra roubo. O que eu posso fazer? Eu vou desligar então. Não vamos ver nada não. Ai, Coringa, é melhor a gente ficar sem ver nada mesmo. Ai, Arlequina, eu vou falar a verdade pra você. Eu já tô cansado desses nossos brinquedos. É tudo velho. Nossos pais não compram nada pra gente, poxa. É verdade, Coringa. Eu também não aguento mais esses brinquedos. São todos velhos. A minha boneca tá toda velha. Já tá até sem cabelo. Lá na minha escola você tem que ver. Todo mundo tem brinquedo novo, bonito. Lança um brinquedo, tá todo mundo tendo. E tem uma arminha muito legal que ela tira de verdade. Na minha escola também. Todo mundo tem brinquedo novo. Menos eu e você. É muito legal essa arminha de verdade. Eu queria tanto uma. É, Coringa, eu vi essa arminha. E se a gente pedir pra ele? Ah, Arlequina, mas toda vez que a gente pede pro nossos pais e eles falam que não vão dar, que não tem dinheiro... Mas a gente pode tentar, Coringa. Vamos lá pedir. Olha que eles estão com dinheiro hoje. Vamos lá. Tá bom, então vamos lá tentar de novo. Oi, pai. Oi, mãe. Eu e a Arlequina, a gente veio aqui pra falar uma coisa com vocês que a gente tá querendo falar há muito tempo. sério, tem uma coisa que tá incomodando a gente já tem um tempão. E se a gente não falar, capaz de a gente até morrer. É verdade. É muito importante que a gente tem pra falar. Né, Coringuinho? Lá vem esses pirralhos. O que vocês querem dessa vez? Quando vem os dois juntos, já sei que é pra pedir as coisas. Com certeza. Então, agora eu vou falar o que é. É que eu e a Arlequina, a gente tava percebendo uma coisa. A gente tá precisando de brinquedos novos, porque os nossos estão tudo velhos. As bonecas da Arlequina tá sem cabelo, sem roupa. Meus brinquedos estão todos sem braço. A gente precisa de um brinquedo novo. É o quê? Brinquedos novos, Coringuinho? Arlequinha? A gente comprou, tem o quê? Foi ano passado que a gente comprou? Esses dias a gente deu um brinquedo novo aí. Foi ano passado, não foi? Que a gente comprou? É, ui. Tem brinquedo novo, a gente não tem dinheiro pra isso, não. A gente tá quase ficando sem pagar a luz de casa. Só eu e o Coringuinho que não tem nada, nem um brinquedo. A gente sofre até bullying, porque o pessoal da escola fala que nossos brinquedos são todos velhos. A gente queria muito uma arminha nova que lançou. É de gente grande, é muito legal. É, pai, mãe, por favor. É uma arma muito legal. Todos os nossos amigos têm da escola. Mas nem tudo que a gente quer a gente consegue. Na minha época eu também não tinha. Na minha época todo mundo na escola também tinha brinquedo ilegal, mas eu não tinha. Mas infelizmente a gente não tem o que fazer. Vai ter que aceitar isso e brincar com o que tem. E oi, Eric, como eu falei, não adianta nada a gente pedir pra eles. Bem que você falou, Coringuinho. Não adiantou de nada vir aqui. Vamos pra lá. Eles nunca têm dinheiro pra gente. Tá bom. Olha, amor, já não tô aguentando mais. Mas nossos filhos estão sendo zoados na escola. Coringa, o que a gente vai fazer? A gente não tem dinheiro. Infelizmente, a gente vai ter que roubar. De novo essa história, Coringa? Mas dessa vez a gente não precisa roubar banco, joalheria, nada. Eles não querem dinheiro, eles querem só brinquedos. Então a gente pode pedir emprestado e depois devolver. Ah, isso pode dar certo como pode não dar certo. Mas é só a gente achar uma criança rica que não vai fazer falta aquele brinquedo pra ela. É verdade, Coringa. Então vamos lá procurar. Vamos. Coringa, e agora? Como a gente vai achar uma arminha de brinquedo a gente? Coringa, olha ali, tem uma creche. Deve ter muitas crianças. Vamos lá pegar um brinquedo dela. Não, 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 não. Tá maluca, Arlequina? Olha ali, tem um segurança ali, ó. Não, não vai dar não. Coringa, ele tá dormindo. Mas Arlequina, às vezes ele acorda rapidinho e ele prende a gente. Não, a gente já foi muito preso nessa vida. Coringa, a gente vai rapidinho. Para de ser medroso. Ah, Arlequina, não sei não. É pelas nossas crianças. Tá bom, tá bom. Vamos lá, mas tem que ser rápido. Tá, pega e vai. Tá bom. Oi, menininho. Qual o seu nome? Oi. Oi, oi. Meu nome é João Roberto. Ah, João Roberto. Você é muito fofinho, João Roberto. O que você tá fazendo aqui sozinho? Não, aqui é a minha creche. Eu tô aqui sozinho porque meus pais ainda não chegaram, não. Aí eu tenho que ficar esperando ele chegar. E quem é aquele moço ali fora? É, aquele moço que tá ali assim, deitado. Ele é o que, senhor? Ele tá com você? Ah, aquele moço ali fora é o Alfred. É o meu segurança. Ele fica ali pra ninguém poder me sequestrar nem nada disso. Ah, segurança. Arlequina, ele tem o segurança. É porque meus pais são muito ricos. Aí eles contrataram o Alfred pra ele fazer minha segurança, entendeu? Mas eu acho que ele tá até dormindo. E esse brinquedo que você tá brincando é muito bonito. João Roberto, eu tenho o sonho de encostar numa arma desse igual a sua, não é Arlequina? Eu também tenho. A gente pode brincar um pouquinho? Só pra gente ver. Só empresta pra gente ver. Olha, eu não sei se eu posso emprestar essa arminha pra vocês, não. Ela é muito rara. Minha mãe comprou nos Estados Unidos. Ela foi muito cara. Não, não. Sua mãe não vai saber de nada, não. É rapidinho. Tá bom, mas o Alfred não pode ver, tá bom? Ih, ah, você é muito bonzinho. João, pega aí Arlequina. Coisa rápida. Só porque vocês têm o sonho de encostar nessa arminha. E eu não sou egoísta que minha mãe me ensinou. Ah, caramba. Nossa, João Roberto. É muito bonito o seu brinquedo. Muito legal essa arminha aqui, né Arlequina? Tá bom, gente. Eu acho que já pode me envolver minhas minhas, né? João Roberto, olha quem tá passando ali. É o Homem-Aranha, né Arlequina? É, o Homem-Aranha. Vai viver. O Homem-Aranha é um fã do Homem-Aranha. Cadê o Homem-Aranha? É de verdade. O Homem-Aranha é do filme. Ele tá ali fora? Aham. Ah, eu vou ali ver então. Espera aqui. Ali, ele tá ali. O Homem-Aranha. O que foi? Ei, Coringa e Arlequina. Eu não acredito que eles me roubaram ele. Alfred, eles roubaram minhas minhas. Alfred, vamos ver. Meu Deus, o seu Joãozinho tá em perigo. Eu tenho que ir lá ver o que aconteceu com ele. Seu Joãozinho, o que foi? O que aconteceu com você? Alfred, você tava dormindo. Um Coringa e Arlequina entraram aqui e roubaram minha arminha especial. A minha mãe vai brigar com você. Ela vai te matar. Coringa e Arlequina roubaram sua arma? Vai com as deles. Mas calma aí. Não fala pra sua mãe senão ela vai me demitir. Por favor. Eu quero que você encontre minha arminha porque ela é muito especial. Se você encontrar, Alfred, eu vou falar tudo com meus pais. Eu vou atrás da sua arma. Fica aí. É bom você encontrar mesmo, Alfred. Faça o seu trabalho. Eles me enganaram direitinho falando que eu te omerei. Eu te omerei nada. Ai, meu Deus, cadê eles? Eles acabaram de passar por aqui mas eu não tava aqui pra pegar essa arma. Ai, eu vou ser mandada embora agora. Eu tenho que continuar procurando. É, eu desijo de encontrar eles. Eu vou ser mandada embora mesmo. Eu vou ter que comprar outra arma senão esse menino vai acabar com a minha vida. Não, Arlequina. Eu que vou ver televisão agora. Eu quero ver barba. Eu quero ver barba. Esse horário é o meu filme. Eu quero ver. Deixa eu ver. Você sempre ver televisão. Não, eu que vou ver. Eu que vou ver. Eu que vou ver. Você não vai ver nada. Solta. Você vê barba todo dia. Eu não falo nada. Solta. Ei, crianças. Pai, mãe, oi. A gente tem uma surpresa pra vocês, né, Coringa? É, a gente conseguiu uma coisa que vocês queriam muito. O que vocês trouxeram pra gente? Vai, mostra, Coringa. Olha aqui, papai e mamãe conseguiram pra vocês. Coringuinha. Eles compraram a arma que a gente queria. Ah, não, 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 não. Mentira, eu não acredito. Essa é a arminha que a gente tanto queria. A arminha que vocês tanto queriam. A arminha mais cara. Nossa, vocês são os melhores pais que a gente poderia ter. Foi muito cara, né, Coringa? Foi muito. Deu muito trabalho pra gente conseguir. Mas como vocês sabem a gente faz de tudo por vocês, meus lindos? Pega a requininha. Me dá. Tamo aqui. Sem brigar, hein? Ai, meu Deus, ela é muito linda. Olha a Coringuinha. Nossa, pai e mãe, obrigado. Obrigado demais. É mais bonita ainda pessoalmente. Olha só, mas nada de brincar de atirar um no outro, tá? É, isso aí, porque pode machucar. Porque essa minha aí atira de verdade. Tá bom, a gente vai se comportar. Tá bom, agora fica aí que a gente vai atirar uma soneca que a gente tá muito cansada, né, Lerquina? Deu muito trabalho. Pode deixar que a gente vai cuidar muito bem dela e a gente não vai brigar. Pode dormir. Agora a gente vai ficar aqui brincando. Arlequinha, eu posso ver um pouco também? Me dá aqui. Não, Coringuinha. Uau, ela é muito linda mesmo. Agora é minha vez de brincar. Eu quero brincar primeiro com a Arminha. Me dá, me dá. Ai, tá, você quer fazer tudo primeiro. Toma. E agora, Coringuinha, eu vou dar meu primeiro tiro. Tá bom, mas Arlequinha, cuidado pra isso não pegar em mim. Você vai mirar isso aonde? Eu vou mirar ali na porta, garoto. Na porta? Tá bom, que eu quero ver. Eu quero ver como é que é. Agora vai, hein, Coringuinha. Tá bom, vai. Ai, 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 Arlequinha, você acertou meu olho. Coringuinha, foi sem querer. Ai, eu tô doendo muito. A bala fez assim, acertou seu olho, foi sem querer, desculpa, tá? Mãe, Arlequinha me acertou. Não fala pra minha mãe, não. Nem pro meu pai, por favor. Para de gritar, para de chorar. Mãe, eu falei. Eles vão acordar, para, Coringuinha. Que gritaria é essa vocês dois? Coringuinha, o que aconteceu com o seu olho? Mãe, eu tenho que falar com a senhora. Você falou pra gente não brincar de jogar no olho, né? Eu não fiz isso, mas a Arlequinha fez. Ela tirou no meu olho. Olha só, mãe, tá doendo muito. E eu tô sentindo queimar. Ai, meu Deus, Arlequinha. Meu Deus, cara, o que você fez com o seu irmão? Mãe, eu juro que foi sem querer. É que esse menino entrou na frente da arma, mãe. Eu juro, eu não fiz nada. Mãe, eu acho que eu não tô conseguindo enxergar direito com esse olho. Vamos, Coringuinha, eu vou te levar no médico. Ai, mãe, eu vou ter que ir no médico. Tá vendo aí, Arlequinha? Tudo culpa sua. Ai, Coringuinha, você também é muito dramático. E você fica quieta que quando seu pai acordar, ele vai te colocar de castigo. Não vou ficar de castigo, não, por favor. Vamos, Coringuinha, vamos. Vamos logo, mãe, porque eu tô com medo de ficar cego. Ai, mãe, tá doendo muito. Coringuinha, para de visitar aqui no consultório. O que eu faço, mãe? Tá doendo, tá doendo. Coringuinha, você quis brincar com a sua irmã, não quis? Agora eu não quero ouvir um pio seu. Fica quieto, senão você vai tomar injeção. Ah, pronto, agora eu não vou ficar quieto também. Não vou falar mais nada. Eu não vou ficar aqui com dó, agora é quieto também. Agora eu não falo mais nada. Nada. Coringuinha, era você que tava chorando? Gente, todo mundo ficou surdo aqui com a sua gritaria, meu Deus. Oi, doutora, é que ele machucou o olho. Eu acho que ele vai ter que fazer um curativo. Ele tá quietinho porque ele tá muito triste. Nossa, mas tá muito feio. Eu acho que a gente vai ter que fazer um curativo. Tá bom. Vai lá, Coringuinha, fazer o curativo. Zéia, vamos lá que eu vou enfechar teu olho. Vamos. Agora inventa aí, ó, de brincar de um machucar o outro. O próximo que inventa isso, eu vou levar no hospital de novo pra tomar injeção. Ah, mãe, é que foi sem querer. Não vai acontecer mais isso, não. Ué, Coringuinha, tá com o olho fechado por quê? Abre esse olho, garoto. Filho, abre esse olho. Já passou, abre. Ué, mãe, a senhora falou lá no hospital bem claro. Coringuinha, não é pra dar um pio, é pra ficar quieto. Porque se eu ouvir sua voz, eu vou te brigar. Aí eu não falei mais nada. E eu acho que a moça enfaixou o meu olho errado. Ai, Coringuinha, eu não acredito. Só você mesmo. Nossa, Coringuinha, você é muito burro mesmo. Ué, mas foi a senhora que falou. Ah, Coringuinha, você é muito burro mesmo. 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 Obrigado.